O arquiteto de soluções, ele está mais próximo do negócio, tá bom? Então, ele é uma figura que navega melhor entre as pessoas de produto, entre os stakeholders em geral, às vezes pessoas mais estratégicas da companhia, tá bom? Mas assim, é muito comum que o arquiteto de soluções esteja mais próximo mesmo das pessoas de produtos, dos analistas de negócio, tá? E ele tem uma proximidade grande também com o time técnico. Então, ele acaba sendo a ponte perfeita entre os times, os demais times ali de produtos e muitas vezes os outros também, tá? De segurança, de infraestrutura, de qualidade, ele acaba tendo uma relação melhor, tá? O arquiteto de soluções, ele tem uma proximidade maior, essa soft skill, né? De conversar, de empatia com as pessoas, acaba sendo mais forte, mais presente. No arquiteto de soluções, exatamente porque ele não está tão próximo assim do time de desenvolvimento, ele não está tão mergulhado nos problemas técnicos de código mesmo ali, de implementação. Então, ele tem uma visão um pouquinho mais alto nível e ele consegue se comunicar melhor com as demais áreas, com a área de segurança, com a área de infra, de qualidade, as demais áreas técnicas, né? Que inferem diretamente depois do produto também, tá? Então, ele tem mais uma visão do produto pronto, do produto final que vai ser entregue. Ele tem visão do usuário final que vai utilizar. Esse aqui, tipicamente, é o arquiteto que traz para o projeto os requisitos funcionais e os não funcionais também, tá? Então, ele é a figura ali que pensa mais nisso. E leva, né, se no mundo perfeito, nós teríamos o arquiteto de soluções fazendo esse trabalho mais próximo do negócio e das outras áreas, e o arquiteto de software mais próximo do código, os dois se falando muito, os dois trocando muitas figurinhas. E aí, o que o arquiteto de soluções traz para dentro do projeto, o de software acaba aplicando, né, implementando, construindo ali junto com o time, tá bom? Esse seria o mundo perfeito. Nem sempre acontece, muitas vezes, o arquiteto de software acaba assumindo parte do trabalho de um arquiteto de soluções e vice-versa, tá? Muitas vezes, o de soluções ali é um pouquinho de software também. Mercado real, novamente. Bom, então, como nós falamos, ele é muito mais próximo aqui do time de negócio. Eles, normalmente, não possuem uma stack tecnológica, mas, novamente, como eu estava falando, quando, muitas vezes, um arquiteto é contratado como um arquiteto de soluções e é pedido para ele, né, solicitado para ele, que ele conheça uma tecnologia específica. Isso é bem comum no mercado também, tá? Bom, eu já falei disso aqui também, né, que, tipicamente, ele faz ponto com as demais áreas e ele tem uma visão mais alto nível, né, como a gente falou ali dos usuários e das outras áreas envolvidas, beleza? 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 Beleza?